Opa, aqui é o Leandro Souza falando e nesse vídeo eu irei te revelar um super fabricante de moda íntima que trabalha com peças a partir de R$ 2,70 Então se você é alguém que está buscando moda íntima no atacado barata fica ligadinho aí para não perder por nada o contato desse fabricante incrível que eu tenho certeza que você vai gostar bastante de conhecer E lembrando também que aqui na descrição do vídeo eu separei para você de forma gratuita fabricantes de modinha, então se você também tem interesse de conhecer fabricantes que trabalham com modinha vai aqui no primeiro link da descrição do vídeo porque os fabricantes que eu separei para você são incríveis e trabalham com peças extremamente baratas e da mais alta qualidade Então se você está afim de conhecer contatos de fabricantes de moda íntima de forma gratuita vai aqui no primeiro link da descrição do vídeo para não perder essa novidade que eu vou deixar disponível por tempo limitado E caso você ainda não seja inscrito aqui em nosso canal não perde tempo se inscreve no canal e ativa o sininho porque quando você faz isso você garante o recebimento de informações como essa onde eu sempre trago aqui no meu canal contatos dos melhores fabricantes de roupas do país Então se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreve e ativa o sininho para não perder nossas novidades No início desse vídeo eu prometi para você o contato de um fabricante incrível de moda íntima que trabalha com peças a partir de R$ 2,70 e essas imagens que você está vendo aparecer aí na tua tela foram imagens aí gravadas por mim em uma de minhas visitas aí ao polo de confecção de Pernambuco lá eu conheci esse fabricante incrível que eu irei te apresentar agora para você estar conhecendo maravilha gente, aí está o contato do fabricante de moda íntima de hoje esse fabricante é incrível e trabalha com peças a partir de R$ 2,70 e com ele você poderá encontrar calcinhas e também outras peças de moda íntima ao entrar em contato com ele no WhatsApp você terá acesso a todas as informações detalhadas a respeito do trabalho dele e também poderá conhecer o catálogo atualizado que ele tem o que eu posso te adiantar aí é que ele trabalha aí com vendas de atacado então ele é um fabricante que trabalha aí só com vendas de atacado o pedido mínimo aí que você poderá estar fazendo com ele é o pedido mínimo aí de R$ 500 então com ele você poderá aí estar comprando aí a partir de R$ 500 e lembrando que ele faz entrega aí através de excursões lá na cidade de Santa Cruz do Capimari, no Pernambuco e também envia aí mercadorias para o transportador ao entrar em contato com eles no WhatsApp você poderá ter acesso aí a todas as informações eu super recomendo que você solicite o catálogo aí desse fabricante para estar conhecendo as novidades que ele tem e também aí para estar fazendo tuas encomendas porque como eu te falei ele trabalha com peças muito bonitas e também baratas no atacado por isso não perde tempo, solicita o catálogo dele que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e não se esquece também de conhecer os fabricantes de modinha que eu separei para você no primeiro link da descrição desse vídeo vai aqui no primeiro link da descrição desse vídeo para conhecer os fabricantes de modinha que eu separei aí para você com todo carinho fechado está muito bacana essa lista e eu vou te mostrar ela de forma 100% gratuita sem te cobrar nada por isso mas vou deixar ela disponível por tempo limitado portanto, corre lá e aproveite e aí e aí Legenda Adriana Zanotto